A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link tá aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! Notegames de volta, então galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês uma informação, um pedido, uma petição, digamos assim, que é o seguinte cara, muitos de vocês procuram aí o Option File pro Xbox One, a gente sabe que não tem no momento, então velho, hoje eu vou trazer aqui pra vocês algo que pode mudar isso, que pode fazer com que aconteça, pode fazer com que eles repensem e coloquem essa opção no Xbox One. Então cara, primeiro de tudo eu peço pra vocês, se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscreve aqui embaixo, que é pra mais pessoas assistirem o canal, mais pessoas acompanhar e mais pessoas chegar nesse vídeo e conseguir com ele compartilhar a informação. Então, seguinte, eu vou deixar um link aqui embaixo que é do User Voice, um portal que tem da Microsoft lá, do Xbox, onde vocês colocam várias, várias, várias dicas, sugestões pra ser implantado, implementado no Xbox, tanto 360 como Xbox One. Então, velho, lá funciona muito, muito, a Microsoft realmente ouve os fãs, então eles sempre veem o que tem mais pedido ali e pensam, poxa, a galera tá querendo isso aí realmente, então vamos tentar trabalhar pra trazer isso. Então eu vou deixar o link aqui, que alguém deve ter criado, eu não tenho certeza agora quem foi que criou, mas deve tá o nome lá no site do User Voice. E mano, peguem e votem, se você não tem conta, não lembro se precisa ter conta lá também, mas votem, entre no link e votem. Quem compartilhou, chegou até mim isso aqui, foi do blog WeBrothers, que você deve conhecer, é um blog famosíssimo aí, de conteúdo de Pro Evolution Soccer. Então eu vou deixar o link aqui no site e abaixo vai ter o tweet, onde eu vi essa informação, né? Que, cara, simplesmente sensacional. Então peço que vocês compartilhem esse vídeo, compartilhem também, compartilhem ou retweetem o tweet que tá aqui embaixo e se inscrevam aqui no canal, cara, pra não perder nada. E deixa o like, porque deixando o like nesse vídeo vai fortalecer mais ainda pra aparecer esse vídeo pras pessoas encontrarem esse link e irem lá votar. Então, cara, compartilha, se inscreve e deixa o like nesse vídeo. E, cara, se chegar a acontecer de liberar o Option File pro Xbox One, com certeza vai ter aqui no canal, como tem de todas as outras plataformas. Beleza, gurizada? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado, passem lá, votem, votem, votem muito, criem outras contas, manda pra galera, pro pai, pra mãe, pro tio, pro primo, pra tia, e vamos tentar liberar isso aí no Xbox One, beleza? Option File no Xbox One. Vamos que vamos, gurizada, conto com o apoio de vocês, vamos lá, forte abraço a todos, falou, fui!